Olá pessoal, tudo bacana? Galera, vou mostrar aqui pra vocês nesse videozinho rapidinho como que a gente costuma plantar aqui as nossas rosas do deserto, tá bom? Espero que gostem, pessoal! Pessoal, vamos aqui então pro plantio, tá bom, galera? Aqui a gente utiliza essas cédulas aqui grandes, pessoal, que geralmente elas vêm em 50 unidades aqui na cédula, tá? Tem pouco mais de 150 gramas aqui, pessoal, cada cédula, tá? Essa daqui é a semente de rosa do deserto, tá bom, pessoal? Olha só, veja. A gente vai umedecer esse substrato, deixar ele bem úmido, tá? Antes do semeio, pessoal. Aí após isso a gente vem semeando aqui, ó, põe levemente a semente aqui por cima do substrato, pessoal, tá? Bem leve, não precisa afundar, tá? E a gente deixa ela aqui. A gente sempre vai manter essas sementes aqui sempre úmido, tá? Em um local que pega muita claridade, muito sol. Cerca de duas semanas, pessoal, já vai começar a germinar, tá? Lembrando, a gente tem que deixar essas sementes sempre em um local aberto, tá? Que pega muito sol, muita claridade, e não pode deixar esse substrato secar, tá bom, pessoal? Sempre úmido, tá? A gente vai cuidar com carinho, que em breve a gente vai ter plantinhas assim, pessoal. Olha que coisa mais linda, tá bom? Um abraço, galera! Tchau, galera!